Então, ontem eu comecei a assistir Shakunetsu no Otaku Musume. É um anime moi com tênis de mesa, cara. Ele é tipo um Beyblade. Não, Beyblade não. Tá mais pra K-On. K-On. E ao princípio eu achei que eram várias lolizinhas, mas não. Tá todo mundo no segundo ano do ensino médio de tênis de mesa. E tem um ou duas que estão no terceiro ano. E cara, é muito bom, é muito bom. Eu tô me divertindo muito e eu quero vir aqui dizer pra vocês que assistam, cara. Vocês não vão perder nada. Eu sei que a maioria de vocês fica, sei lá, 3, 4, 5 horas no Facebook. Tira 20 minutinhos e assiste o primeiro episódio. Se você se divertir, cara, você pode continuar direto que só vai melhorando, só vai melhorando. Tem coisa nova, tem personagens novos, tem... Cara... E eu não gosto de esporte. Eu odeio esporte, mas... Cara, eu surpreendi, cara. Eu... Eu... Enfim... É isso aí, o primeiro anime que eu vou falar sobre é de tênis de mesa. E foda-se. É bom. Assista. E deixem aí nos comentários um outro anime pra eu poder assistir. Eu vou terminar até hoje mais tarde e amanhã eu vou começar outro. Enfim... Ficou 2 minutos, eu falei quase nada. Pra vocês verem como é que eu sou prolixo. Enfim... Assistam. Ah, e... A minha nota no meu anime list pra esse anime é nota 9. Eu tô na metade do anime e já dei 9. Não sei se eu vou mudar de ideia. Talvez eu dê 10. E foda-se, cara. É muito bom. Muito bom. Gostei muito. E é isso. Perca um 20 minutinhos da sua vida pra assistir o Moizinho. Se você gostar, você tem um dia inteiro de felicidade. E... Fala, caralho. Vai. 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 Meu Deus. Que Moizinho. Cara, que fofinho. Meu Deus do céu. Eu quero... Eu queria estar ali no meio. Enfim... Assista. É muito bom. É muito bom.